Chrono Trigger Continuando gente no ano 12 mil anos antes de Cristo Vamos voltar para Palácio Zio Vamos salvar o meu tio Lá do meu último olho É, olho Vamos agora para o palácio Palácio Zio Palácio Zio Palácio Zio Desci né, fui para outro terreno, agora vamos achar outro Skyway, aqui achei outro Skyway Vamos lá subir... Subindo... Descendo agora aqui as escadas, vamos para o palácio... Mais uma caverna... Subindo... Palácio Zio... O local de celular aqui que não estou lembrado bem onde é que fica... Que é bom salvar até... É aqui será? Acho que é aqui... É não... Tem o quarto do menino... Não está aqui também... Tem o local de celular aqui próximo que eu não estou lembrado onde... Vamos continuar... Ah, está aqui... Vamos lá subindo as escadas... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vitória... Vitória nada... Vitória... Vamos lá... Vamos lá... Mo... Nós estamos aqui... E aí, era para o tesouro, o asso. Entramo no fundo, se eu não. Para o tesouro, o asso. Gente, obrigado por assistir, espero que você comente, que você goste e até o próximo vídeo.